Uma historinha do cogumelo e a borboleta Era uma vez, em uma floresta mágica, vivia um pequeno cogumelo chamado Milo e uma linda borboleta chamada Bela. Eles eram os melhores amigos e passavam os dias explorando as maravilhas da natureza. Milo, com seu gorro vermelho vibrante e manchas brancas, ergueu-se alto entre o solo coberto de musgo. Ele sempre sonhou com as aventuras além da floresta, enquanto Bela, com suas delicadas asas adornadas em tons de azul e roxo, esvoaçava graciosamente de flor em flor. Em uma manhã ensolarada, enquanto Milo e Bela brincavam perto de um riacho murmurante, eles descobriram um mapa misterioso preso entre as rochas. Descreveu um tesouro escondido nas profundezas do coração da floresta encantada. A emoção encheu seus corações e eles decidiram embarcar em uma emocionante busca para encontrar o tesouro. Com o mapa como guia, Milo e Bela viajaram pela densa folhagem, encontrando várias criaturas ao longo do caminho. Eles conheceram uma velha e sábia coruja que compartilhou conselhos valiosos sobre como superar obstáculos e permanecer determinado. Eles também encontraram esquilos travessos que tentaram distraí-los com suas travessuras lúdicas. Ao se aventurarem mais fundo na floresta, a dupla enfrentou desafios que nunca haviam encontrado antes. Eles tiveram que cruzar riachos traiçoeiros, escalar colinas íngremes e navegar por cavernas escuras. Mas sua amizade e determinação inabalável os mantiveram em movimento. Finalmente, após dias de exploração, chegaram a uma clareira onde se erguia uma árvore magnífica. Em seus galhos, eles descobriram um ninho escondido cheio de pedras brilhantes e tesouros preciosos. A visão os deixou sem fôlego. Milo e Bela ficaram maravilhados com o tesouro, mas sabiam que seu verdadeiro tesouro era a viagem inesquecível que viveram juntos. Eles decidiram deixar os tesouros intocados, percebendo que a verdadeira magia estava nas memórias que eles criaram. Com o coração cheio de alegria e um novo apreço por sua amizade, Milo e Bela voltaram para seu local familiar perto do riacho murmurante. Eles sabiam que seu vínculo era mais forte do que qualquer tesouro que pudessem encontrar. Daquele dia em diante, Milo e Bela continuaram a explorar a floresta juntos, apreciando cada momento e compartilhando suas histórias com as criaturas que encontravam. A amizade deles tornou-se lendária, inspirando outros a buscar os verdadeiros tesouros que estão na beleza da natureza e na companhia de espíritos afins. E assim, a história do cogumelo e da borboleta tornou-se uma lenda amada na floresta encantada, lembrando a todos que a ouviram o poder da amizade e a magia que pode ser encontrada na mais simples das jornadas. Quando a jornada encantadora de Milo e Bela chega ao fim, seus corações se enchem de alegria e sua amizade fica mais forte do que nunca. Eles aprenderam que os verdadeiros tesouros estão na beleza da natureza e nos laços que formamos ao longo do caminho. Se você gostou dessa aventura mágica e quer ver mais histórias comoventes como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você será o primeiro a saber sobre novos vídeos com Milo, Bela e suas aventuras extravagantes. Junte-se a nós nesta viagem extraordinária através do encantamento e da amizade. Clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação para fazer parte de nossa crescente comunidade. Juntos, exploraremos as maravilhas da imaginação e compartilharemos a magia de contar histórias. Obrigado por assistir e fazer parte da nossa aventura. Mal podemos esperar para trazer mais contos encantadores no futuro. Inscreva-se agora para mais histórias cativantes e fique atento ao nosso próximo capítulo emocionante. Juntos, exploraremos o próximo capítulo emocionante.